Senhora Presidente, eu, nesse final de semana, eu fizemos uma agenda de apresentação das medidas relacionadas ao programa da estiagem na região de São Raimundo Nonato, em companhia do governador Wilson Martins, da bancada federal, da bancada estadual, e ali eu pude ver realmente as dificuldades enfrentadas pelas pessoas que perderam praticamente toda a sua produção. O meu Estado, quando é comparado o valor relacionado àquilo que se produziu na última safra e o que se produziu nesta, dentro desse território, atingido fortemente pela estiagem, nós temos um prejuízo estimado em R$ 2 bilhões, aproximadamente R$ 1,2 bilhão no Estado do Piauí, daquilo que seria de produção de feijão, de milho, de arroz e um conjunto de outros produtos, frutas, enfim, que ficaram prejudicados, e mais o impacto que isso tem na agregação de valor, em pequenas e médias indústrias, e também na comercialização. Então, todo um trabalho, todo um esforço que estamos fazendo é para fazer com que a economia dessa região seja compensada nesse instante. Comemorei ali com a presença do Raimundo Nonato, que é da Caixa Econômica Federal e que ali representou o superintendente Emanuel Bonfim, ali nós comemoramos já as primeiras medidas, chegando, o pagamento de um conjunto de transferências de renda que vão resultar em 12 meses, aproximadamente R$ 700 milhões para estas pessoas que mais precisam. Paralelo a isso, com a presença da superintendência do Banco do Nordeste e do Banco do Brasil, nós tivemos a apresentação de projetos voltados para apoio aos agricultores. Normalmente, todo um esforço é para que possamos aplicar, nesta região do semiárido, entre R$ 450 e R$ 500 milhões. Destaco ainda um conjunto de ações de obras, substituindo as antigas frentes de emergência, que são obras de habitação, obras relacionadas a sistemas de água, a escolas, unidades de saúde, enfim, que também geram emprego, geram renda, não só na construção civil, mas também em outras áreas. Então, ali com a presença do prefeito Padre Herculano, o vice-prefeito Beto, as lideranças não só do meu partido, mas o deputado Marcelo Castro, Hélio Isaías, outros parlamentares que ali estiveram, o Atila Lira, nós tivemos a oportunidade de, nessa visita, visitar a obra do aeroporto de São Raimundo Nonato, um aeroporto que é importante, um aeroporto que tem condições de receber voos nacionais e, no futuro, voo internacional, e que teve a obra paralisada por um longo período e agora foi retomada. Tem previsão de ser concluída este ano, se não tiver alguma nova forma de paralisação. Pois bem, o fato é que ali tinha uma manifestação de jovens, e eu comemorei isso porque é importante os jovens, além de toda uma luta especial, uma luta que diz respeito ao desenvolvimento do Piauí, cobrando exatamente que não haja mais paralisação desta obra. Dali fomos à cidade de Várzea Branca. Em Várzea Branca tivemos também uma importante agenda de inaugurações, unidade de saúde, escolas e um conjunto de outras obras do Luz para Todos, enfim, que são destacadas naquele município. Ali com todas as lideranças, o prefeito João Melanci, as lideranças, os vereadores, os prefeitos da região também ali participando deste importante momento. Eu destaco ainda que tivemos uma outra agenda também na região do Semiárido. Estive em Marcolândia, onde tive a oportunidade de participar da Convenção do Partido dos Trabalhadores e outros partidos. Francisco Macedo, também com a inauguração de unidades de saúde, calçamento, obras do Luiz para Todos e um conjunto de outras obras. Valença do Piauí, também participando nesses dois municípios últimos de convenção. E em Teresina, a inauguração, eu destaco aqui, de mil habitações do Minha Casa Minha Vida, chamada Teresina Sul 1 e Teresina Sul 2. Uma verdadeira cidade, ali ao lado da BR-316, onde estamos agora trabalhando para toda uma estrutura de escolas, uma infraestrutura de segurança, enfim, numa região que passa a ter uma população de aproximadamente 4, 5 mil pessoas a partir desses dois conjuntos habitacionais. Ali é evidente destacar a alegria das pessoas por tudo isso. Também estivemos em São Miguel do Tapuí, com as lideranças daquela região, de Assunção, de Campo Maior, também de Jatobá e do município de Castelo, onde também partilhamos ali de um momento com importante agenda para aquela região. Mas vejam, presidente, o que eu quero aqui tratar é de um encontro que participei da rede de colegiados territoriais do Estado do Piauí. Aliás, devo dizer que também essa semana, a comissão que trata da política sobre drogas esteve em Bom Jesus e na cidade de Floriano. E nesses lugares também tiveram essas atividades importantes. Eu quero aqui destacar o trabalho da deputada Rejane, mas também de outros parlamentares da Assembleia Legislativa, das lideranças municipais, dando seguimento a esse trabalho que aqui fizemos no Senado Federal e na Câmara Federal. Eu quero, enfim, voltar aqui. O tema que me traz hoje é sobre o Plano Nacional do Desenvolvimento Territorial. Essa é uma medida nova que foi abraçada pelo presidente Lula e que eu quero aqui estar cobrando para que o governo da presidente Dilma possa garantir, assegurar e fortalecer. O Ministério do Desenvolvimento Agrário esteve presente, juntamente com o Ministério do Desenvolvimento Social e da Integração. Os Estados são estimulados a criar territórios de desenvolvimento. No caso do Estado do Piauí, são 11 territórios de desenvolvimento implantados já a partir de 2003, cada território desse equivale a uma bacia hidrográfica, o território do Entre-Rios, para dar um exemplo, na região da capital, em Teresina. Ele está localizado entre o Rio Poti e o Rio Parnaíba. A partir daí, um conjunto de municípios onde o potencial de desenvolvimento é semelhante, seja o comércio, a indústria, as condições de comércio não só varejista, mas também atacadista, o turismo, a produção agrícola, a fruticultura, a produção animal, a bacia leiteira, ou seja, o estudo feito pelo Ministério da Integração Nacional, Ministério do Meio Ambiente, Embrapa pelo Ministério da Agricultura e o Ministério da Integração Nacional com a Codevasse, esse projeto, ele permite organizar, planejar todo o desenvolvimento do Estado em todo o seu território. Tem o território litorâneo, lá no norte, a Chapara das Mangabeiras, no extremo sul, e assim a região dos carnaubais e um conjunto de outros territórios espalhados por todas as regiões do Estado. Nessa região onde eu estive, nós temos o território da Serra da Capivara, mas há um território comum nessa região de Marcolândia, onde também tive a oportunidade de participar, ali tem uma parte desse território que é do lado do Piauí, outra parte do lado do Ceará e uma outra também comum do lado de Pernambuco. Aí nós temos as reservas de gesso, as reservas de vários minérios e também em comum a produção da mandioca, etc. Então, veja, cada território desse, sendo estudado qual é o potencial que tem, a partir daí se planeja tudo. Qual é a infraestrutura necessária para uma região que tem um forte potencial mineral? Se tem ferro, se tem gesso, se tem calcário, certamente o ideal é ferrovia, porque sem isso já se tem dificuldade e assim foi feita a Transnordestina. A Transnordestina, ela não passava no meu Estado. Ela, na verdade, descia de Fortaleza e na altura do município de Salgueiro, em Pernambuco, vindo do Recife, as duas se encontravam ali, desciam para a Bahia. E ali se verificou que o Brasil precisava ver essa região que envolve Bahia, Ceará, Pernambuco, Piauí em direção ao Maranhão, até estreito do Maranhão, que emenda com a Norte e Sul, por conta desse potencial. Então, veja, o desenvolvimento territorial, ela é uma ideia moderna, é algo que não pode ser abandonado. Sabendo quais são as cadeias produtivas, não só a infraestrutura de transporte, precisa de aeroporto, precisa de rodovias, quais, ligando o quê? Porque senão você faz uma rodovia simplesmente por fazer, porque pediram para fazer assim, para passar por aqui. Não, ela vai passar por essa região, porque aqui tem um grande potencial de fruticultura, ou tem um grande potencial na área do turismo. Enfim, e a partir daí você integra. Ferrovia faz o intermodal. Ferrovia com rodovia, com hidrovia, com os aeroportos internacionais, os aeroportos para voos domésticos, os aeroportos para voos regionais e até aqueles aeródromos para regiões onde aviões de pequeno porte são importantes. Se a gente sabe qual é o potencial de cada território desse, também se planeja a educação. Por exemplo, a região de Bom Jesus, que fica no sul do Piauí, essa região dos Cerrados, agora, ela ali foi verificada, tem um grande potencial para a soja, para o milho, para o arroz, para a produção do trigo, estamos lá agora experimentando o trigo, para a fruticultura. Como é que uma região dessa que tem potencial para isso não tem o curso de agronomia? Então, passou assim a Universidade Federal a ali se instalar tendo o curso de agronomia. Se cria gado, se cria caprino, ovino, como não ter o curso de veterinário? Ali passou a ter o curso de veterinário. Enfim, então, a partir desse planejamento, desses estudos que são feitos, repito, no caso do Piauí, são 11 territórios, cada território desse tem aí entre 11 e 23 cadeias produtivas comuns, bem desenhadas, e a partir dali a gente passa a fazer o trabalho. Por exemplo, em São Raimundo Nonato, agora, que tem um grande potencial na fruticultura do caju, ali foi inaugurado, e um grande potencial do mel, melhor dizendo, do caju, mas também do mel, ali foi inaugurado um grande entreposto de mel. Por quê? O nosso mel, que ali era produzido, era praticamente vendido a granel, vendido a um preço muito baixo. Hoje, você tem um entreposto do Estado, o Estado, pelo compra direto, faz a compra por um preço competitivo, evita que, na época da grande produção, tenha uma queda de preço, e dali é que se vende para a indústria, pelo melhor preço em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Ou prioriza-se as indústrias do próprio Estado. Se nós temos um estoque, porque o próprio Poder Público ajudou a estocar, a gente dá segurança para a base industrial existente no seu Estado. Então, esse é um plano que nós traçamos. Em 2003, o Piauí foi o primeiro Estado brasileiro a ter todo o seu território estudado e planejado. Foi daí que descobrimos, como eu falei aqui na semana passada, por exemplo, o potencial na área do gás, do petróleo, que as pessoas não sabiam desse potencial existente no Estado do Piauí. Bom, paralelo a essa parte, você faz o planejamento também para as outras áreas dos serviços que o Poder Público implanta. Então, em cada território, tem um quartel da Polícia Militar e, a partir dali, o desenho das suas companhias regionais. Tem um hospital de média a alta complexidade e, a partir dali, o sistema de unidades básicas. Ou seja, quais são os serviços que aquela região tem que comprar de uma outra região, talvez até de outro Estado. Determinados os exames, por falta de determinados equipamentos, o paciente tem que se deslocar a longas distâncias. Então, numa região, pegando como exemplo de novo, essa região do São Raminonato, ali está sendo implantada uma unidade de saúde em condições de atendimento de urgência, de emergência, em atendimentos de média e alta complexidade. Passamos, assim, a poder formar os profissionais, através da Universidade Federal, do Instituto Federal, da Universidade Estadual, da Escola Técnica Estadual, voltada para estas áreas. Me deu orgulho, por exemplo, em ver que os alunos da Escola Técnica que nós apoiamos em São Lourenço, esses alunos hoje estão sendo usados para os projetos da emergência em apoio ao EMATÉ, em apoio à área da assistência técnica. Então, veja, eu quero aqui dizer que, nesse encontro com as lideranças que formam a rede de colegiados territoriais do Estado do Piauí, nesse encontro, cobraram uma coisa. Não há, na visão deles, uma prioridade como se deu até o ano de 2010. Há um receio de que possa haver uma mudança brusca. Por quê? Porque, antes, o programa era trabalhado no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Hoje, está tudo concentrado dentro do Brasil Sem Miséria, no Ministério do Desenvolvimento Social. E, ao mudar para o outro ministério, como não tinha a cultura do desenvolvimento territorial, ficou um receio de que isso pudesse ter problemas. Então, nós estamos tratando aqui com a ministra Ideli, com a ministra Gleice, com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, com a ministra Tereza Campelo, exatamente para que eles compreendam tudo, já que houve ampla mudança, praticamente não tem mais ninguém de 2010 nesses ministérios, mas que a gente tenha, aliás, exceto Gilberto Carvalho, que a gente tenha a condição de assegurar que essa prioridade vai prosseguir no Brasil. E isso, certamente, é importante. Aliás, o Estado de Vossa Excelência, o Rio Grande do Sul, foi pioneiro no Brasil em trabalhar esse sentido territorial. Estamos seguindo, inclusive, alguns exemplos. O Festival da Uva, numa região que se produz uva. O Festival do Chope, numa região que se produz cevada, que se produz o trigo, enfim. Então, lá nós estamos assim. São João do Piauí tem o Festival da Uva, porque é uma região que se produz uva no Estado do Piauí. Batalha tem o Festival do Bode. Por quê? Porque a tradição lá é o do caprino. Agora mesmo nós tivemos em Pedro II, que já é o Festival de Inverno. Mas o foco ali é a Opala, que é um minério que nós temos uma das maiores reservas do planeta nessa área, que se faz joias, enfim, bijuterias. Mas ali também o artesanato e um conjunto de outras áreas. Aliás, teve lá o cantor Milton Nascimento, Lenine, um conjunto de outros artistas. No momento, aliás, é uma região que pouca gente do Brasil sabe. Fica a cerca de 800 metros de altitude, temperatura nessa época do ano chega a 10 graus. A gente só lembra do calor de Teresina, que nessa época do ano vai aumentando agora, está chegando lá a 40, 40, chega a 45 graus, inclusive, por volta aí do mês de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Pois bem, o que eu quero aqui encerrar, minha presidenta, é dizendo que o Brasil não pode abrir mão dessa memória. Aliás, esse planejamento nós tivemos aprendendo com a experiência de alguns estados brasileiros e aperfeiçoando a partir de alguns países. Eu destaco a Itália. A Itália como um país que apostou em duas coisas. Exatamente nesse planejamento regionalizado, uma região do Vêneto, ela tem ali um conjunto de prioridades diferente, por exemplo, da Emília Romana, da região do Toscana, de outras regiões. Então, a partir daí, incentivar o empreendedorismo. E eu fiquei feliz em ver lá em Várzea Branca do Piauí um município pequeno, mas que é polo para vários outros, que fica bem no centro, podemos inaugurar ali um centro de empreendedorismo. Um centro de empreendedorismo. Pois bem, então eu acredito que o grande papel, a grande mudança no Brasil é exatamente criar essa cultura empreendedora. E aí, eu digo com muito orgulho, em 2009, o SEBRAE Nacional, com um conjunto de outros parceiros governamentais e não governamentais, entregaram-me para o Piauí, eu era na época governador, o prêmio de Estado Empreendedor do Brasil. Por quê? Porque o Piauí é o Estado que tem a maior fatia da população empreendedora. 18,3% da nossa população, dados de 2010, eu não vi o de 2011, é empreendedor. Ou seja, é alguém que trabalha desde uma produção agrícola, mas como um empreendedor, ele passa a ter essa vocação melhor planejada. É o outro que trabalha com o comércio, é o outro que trabalha com a pequena, média ou grande indústria, enfim. E eu creio que esse é o maior choque que a gente pode dar nas mudanças para o desenvolvimento. Por quê? Porque o desenvolvimento assim acontece e acontece de forma espalhada. O meu Estado, nós queremos crescimento econômico, mas não queremos que ele cresça verticalmente, queremos que ele cresça horizontalmente. Ou seja, não pode ser um desenvolvimento com tanta desigualdade, precisa ser um desenvolvimento com mais igualdade.